Eu estava lembrando aqui um momento, uma passagem que eu acho histórica na sua vida foi quando você esteve em Nova York na ONU e você encantou a todos nós deu um orgulho danado de ser brasileiro, vendo você lá na ONU todo mundo respeitando muito você e aplaudindo você foram assim segundos minutos de silêncio, de aplauso e silêncio para ver você e ouvir você e aquilo deu um orgulho danado para todos nós que somos brasileiros eu lembro que um dia depois de você ter estado na ONU eu entrevistei você exatamente para contar um pouco da repercussão de como tinha sido aquele momento na sua vida e coincidentemente foi um dos meus primeiros trabalhos para o Jornal Nacional o primeiro na verdade, então foi marcante para mim também eu queria dizer que aos 70 anos de vida eu desejo que você continue levando a sua arte e tocando os nossos corações como você sempre fez um beijo grande para você, tchau Tchau